Em frente ao terminal da Parangada, eu te esperei, mas você não vem Será que o ciclo lá dava lotado e não deu pra você pegar? Eu sou bicha Maravilhoso Eu tô dando gaste, com meu passe e gaste, eu vou sair, para falar, me divertir Não vou ficar já que leve e santo, pois agora eu vou Tomar E ao chegar na barra do Ceará, vejo você dando quebra com outra Será que você pensa que eu vou chorar? Eu vou me rasgar feito uma luta Eu sou bicha Maravilhoso Eu tô dando gaste, com meu passe e gaste, eu vou sair, para falar, me divertir Não vou ficar já que leve e santo, pois agora eu vou Tomar É difícil gente, a dor de uma bicha traída, é uma coisa que vem lá do fundo Pra frente e para trás O espalhar está lotado demais O espalhar está voada com o colapar E quem gosta vem e vai O espalhar está voadas e a outra suporte Ah, Zé Nilton, por que me traíste?